Ah, eu poderia jurar que Townsville ficava aqui. Hum, será que a gente errou o caminho depois do meteoro? Procurando alguma coisa? Lester Van Luster! Encarre osso! É, o mágico do caos! O varão da bandidagem, é claro, o melhor amigo do macaco. O que você fez com Townsville, seu mágico nerd? Eu garanto a vocês, Townsville está segura. Usando minha mágica magnífica, eu escolhi sua cidade e a coloquei na minha coleção. Devo dizer, Townsville vai ficar linda na minha lindíssima cômoda. Está nevando, ai, caramba! Eu gostaria de ficar para bater papo, mas eu só liguei para me gabar. Viu, macaco? É isso que faz de um bom vilão um ótimo vilão. O macaco tem tanto para aprender. Tchauzinho, meninas! O que a gente faz, Florzinha? Como a gente recupera Townsville? É, é, eu não sei. O que é, Pius? Professor, você escapou do raio encolhedor. Bom, não exatamente. Quando o Lester atirou o raio mágico para encolher a cidade, eu mergulhei num bunker de emergência no último segundo. Mas mesmo assim, eu acabei sendo encolhido. Olha só, isso é meio bizarro. Ah, ele é tão fofinho. Não se preocupem, meninas. Eu sei como recuperar a cidade. É! Mas claro que essa será uma jornada muito perigosa, ameaçadora, apavorante. E somente super-heroínas serão capazes de concluir. Agora tá falando a minha língua. Vocês já ouviram falar das pedras do coração? Pedras do coração? Parecem muito bonitas. Ah, são muito mesmo. É! Muito perigosas. Peraí, eu ouvi falar delas. Eu achei que eram uma lenda. As pedras do coração são supostamente os três objetos mais poderosos já descobertos. Quando confinadas, realizam qualquer coisa que o dono desejar. Qualquer coisa? Batata frita infinita! E vou eu! É, eu acho que o professor tá falando de usar as pedras pra restaurar Tonsville, docinho. Mas e os meus desejos? Enfim, meninas, para proteger as pedras de cair em mãos erradas, elas foram escondidas em três locais diferentes. Por sorte, eu sei onde estão, graças ao meu bom e velho canivete. E ao sensor sonar geotérmico dele. Nossa! O primeiro está na Antártida. Acho que chegamos. Vamos lá, lindinha! Desculpa, gente, vou ficar aqui. Eu sei que vão ficar bem sem mim. Escolha um líder e continuem voando! Tudo está perdido. Tá legal. Cada passo do caminho vai ser cheio de perigos. Então, fiquem perto e fiquem bem quietas. Docinho! Docinho, não! Docinho, toma cuidado. Eu disse que esse lugar é... Perigoso! Oi, meninas. Sapna! Como é bom quebrar o gelo. Tchau, 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 tchau.